Olá, queridos! Graças e paz a todos, que a paz de Jesus esteja reinando aí nos vossos corações. Estarei meditando com vocês neste momento o versículo na Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 21, que diz assim Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Queridos, eu não sei como está neste momento a sua vida, como você se encontra neste momento, mas talvez você tenha estado muito cansado, se sentindo triste, abatido, devido às consequências que a vida muitas vezes nos traz. Mas o que a Palavra de Deus está dizendo neste momento é que se você depositar toda a sua confiança, se você depositar toda a sua energia naquele que som dos nossos corações e conhece os nossos pensamentos, Ele vai renovar as suas forças. Ele vai realmente te encher de muitas energias, porque você pode até caminhar, mas não vai se cansar, porque Ele vai estar contigo, do seu lado, a todo instante e a toda hora. Isso é promessas de Deus, meus queridos. Isso realmente é promessas garantidas que o nosso Deus traz para as nossas vidas. Você pode até correr, mas não vai se fatigar. O corre-corre do dia a dia, muitas vezes deixam-nos cansados, deixam-nos tristes, deixam-nos às vezes até frustrados com certas situações. Mas Deus está dizendo na Sua Palavra, os que esperam no Senhor. Portanto, digo para você, espere nele, porque dele vem a nossa esperança, somente dele vem a nossa salvação. Se existe alguém que tem se preocupado com a sua vida, esse alguém se chama realmente Deus. E Ele está do seu lado a todo instante, talvez você não tenha observado isso. Mas coisas piores não têm acontecido justamente porque Ele está do seu lado, e Ele continuará do seu lado. Mas Deus quer que você preste atenção nesses detalhes da sua vida, e que Ele realmente possa sempre estar realmente, a cada dia, que você possa realmente estar a cada dia depositando toda a sua confiança nele, porque Ele tem cuidado de você. Essa é a palavra de hoje. Não esqueça de deixar aí o seu joinha, para que o YouTube também possa sim estar divulgando para outras pessoas. Deixe o seu like, né? Se inscreva se você não é um inscrito ainda, e também compartilhe. Muito obrigado, e esta é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente.